A gente aqui é o seguinte agora Nós vamos tocar uma música Alguém sabe o que é uma psicografia aí? Alguém sabe, né? Essa letra aqui foi psicografada Pela nossa abígona Silvana Garzeira E agora que nós podemos chamar ele Que está invisível, mas atuante E nós vamos pedir aqui uma salva de palmas Para o incrível Para o invisível Para o poeta O senhor Luar de Carvalho Palmas, palmas, palmas E essa música aqui chama Somos Invisíveis E nós vamos tocar ela agora Como nós vamos chorar? Eu acredito na democracia De almas boas E os olhos físicos são insanas Eu acredito na sanidade De uma sociedade invisível Atuante Que busca fraternidade Da subida De uma escada rolante Da subida De uma escada rolante Eu acredito no mal Mas acredito mais ainda no bem Porque uma permanece banal Enquanto o bem Fala aqui Eu A quem Eu Acredito na conquista do espírito Que entre as ondas magnéticas Se conectam Se completam Com o núcleo E o átomo Eu acredito que o núcleo É realidade E que no átomo Estava armada A grande verdade Do ser espiritual A energia Que tal Que rola Que rola Que rola A bola Nós Somos Invisíveis Mas Atuantes Somos Dostados Da força Gigante E o céu Universal Eu vou se Pouco em nós E hoje Estou tão feliz Porque E definitivamente Eu Quero E Ser País Pelo 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 Eu acredito Na conquista Do espírito Que entre as ondas Magnéticas Se conectam Se completam Com o núcleo E o ato Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Uma canja quântica Muito obrigado Neto Amaral Quem fez os sucos agradeça Eles são saborosos Agradecer esses músicos aqui, nossos amigos Eu não sei o nome desse baixíssimo aqui Renan Renan aqui em teclados Tem alguma coisa no suco Felipe da Batera Kilder de Paula Gilberto Tanaka Eu sou o Luar de Capataqui Eu sou o Luar de Beto E eu toco no mundo extrafísico E consumo no mundo físico E outra coisa é o seguinte Eu tenho só mais um CD aqui Vou ter que fazer um jabá Esse é o problema 10 reais é o último Acabou aqui na minha loja Se alguém quiser é só vir falar comigo Me certindo eu fiz os arranjos Nós somos músicos independentes Esse aqui é no C no Mão Um abraço Obrigado para o mundo Eu não quero ser do palco Mas eu dou Ficou legal? Ficou legal que o Mariano Tempo falta Tempo falta Tempo falta Tempo falta Tempo falta Tempo tamo Tempo falta Tempoaros Tempo falta Obrigado.